Nossa Isadora, como esses dias passaram rápido, né? O que é bom dura pouco mesmo. É, verdade. Tanta coisa legal pra fazer aqui e já estou arrumando as minhas malas pra ir embora. Mas a gente aproveitou bastante, né? É, talvez o de licorna também, tá onde? Ai, guardei ali. Ai, depois eu pego. A gente aproveitou bastante. Foi bem legal. Ai, que frio. Frio? Ai, tá frio hoje. Tá com febre, Isadora? Tá doente? Tá um calor que ninguém aguenta, menina. Ai, tá meio frio hoje. Você não tá vendo que tá meio nublado? Sei lá, tava dando calor pra hoje, mas... Nublado, tá um maior calor. Isadora, você tá ficando doente? Não, tô bem. Nunca fico doente. Ai, nem acredito que eu terminei de arrumar isso aqui. Nossa, arrumar mal é muito chato. Mas ainda tem suas roupas ali. Ai, depois eu pego. Ai, minhas aulas já vão começar. Ai, as minhas também, ó. Já comprei material. É. Tem medo de ir embora. Você pode ficar mais um dia? Não dá, Isadora. Agora, porque as minhas aulas estão começando. Você já comprou seu material. Eu não comprei nada ainda. Depois eu te ajudo. Ai, não. Eu tenho que ir, minha mãe. Eu só começo a semana que vem. Tá perto, mãe. Tem um monte de coisa pra ajeitar. Minha mãe falou que eu tenho que ir. Lembra? Eu já passei 15 dias na casa da Biazinha. E agora eu passei mais esses 15 dias com você aqui. Eu tenho que ir. Fica comigo mais esses dias. Eu preciso de você. Os meus pais ainda não chegaram. Ai, quando seus pais voltam? Um mês. Tá quase... Tá perto. Porque 15 dias... É, tá perto. Mas eu acho que eles vão ter que ficar mais umas semanas ainda. Isadora, você tá queimando em febre. Tô. Tá. Isadora. Oi. Você tá sentindo mal? Acho que um pouco. Nossa, será que foi de tanto que a gente foi pra piscina? De tanto que a gente brincou? Mas tava sol todos os dias. E você não tá doente. Ai, mas você não tá acostumada a fazer muita coisa, né? Você ficava sempre quietinha. Ai, eu tô com muito enjoo e dor de cabeça. Ai, meu Deus. Eu tô ficando preocupada. Peraí, Isadora. Eu vou ligar pra minha mãe. Peraí, eu vou ligar pra minha mãe. Deixa eu pegar o telefone aí. Ai, eu tô com muito enjoo. Ai, meu Deus. Ai, eu tô ficando preocupada. Ai, tô muito preocupada. A gente tá em casa só com a empregada, mas ela... Ai, deixa eu ligar pra minha mãe. Tá chamando. Alô? Mãe? Oi, Nanda. Oi, mãe. Ô, mãe. Olha só. Eu fiquei de voltar hoje. É, tô te esperando. Mãe, eu tô muito nervosa, mãe. A Isadora não tá bem. Ela tá muito esquisita, mãe. O que que foi? Mãe! Ela desmaiou, mãe. Mãe, ela... Ai, meu Deus. Depois, mãe. Meu Deus. Isadora. Isadora. Pelo amor de Deus, Isadora. Isadora. Meu Deus, o que que eu faço? A empregada saiu. Eu tô sozinha em casa. Os pais dela tão viajando longe. A minha mãe. Mãe, você tá aí, mãe? Mãe? Ai, não tá. Isadora. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e tchau, tchau. 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 O que é isso?